Oi pessoal, aqui quem fala é o Juan e hoje galera eu vou gravar pra vocês um vídeo de um tutorial de Mine galera Vai ser o, acho que o quarto vídeo da sequência de Mine E hoje eu vou ensinar vocês de como começar bem aqui no Mine Bora lá né Ó galera, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês entram no mundo É obviamente tentar achar madeira Daí, ó, tipo aqui ó, tô aqui na floresta, daí é só vocês achar madeira Eu recomendo vocês quebrar, deixa eu ver quantas eu precisar aqui Que eu vou fazer uma continha aqui básica, deixa eu botar no survival aqui Deixa eu ver se assim já vai dar certo Três madeiras Vocês vão ver o que que eu vou fazer galera Ó, vocês primeiro também fazem a crafting table Fazem quatro gravetos E daí já vão lá e fazem só a picareta de pedra, de madeira no caso Daí vocês cavam um pouco, eu tô ensinando a ruxar, tá? Pra vocês começarem rápido e bem no mundo Daí como os itens de madeira são ruins, vocês já podem ruxar logo pros de pedra Eu recomendo vocês pegar, deixa eu ver, pelas minhas contas na cabeça Recomendo vocês pegar umas 14 pedra E já vai dar pra fazer uma fornalha, um machado e uma picareta de pedra Vão ser as coisas mais essencial pra vocês no início Daí vocês sobem aqui de volta Fica a fita aqui na crafting table Fazem a picareta de pedra Fazem com essas três madeiras que vocês pegaram Mais graveto Daí faz um machado E por último que as minhas contas deram certo Façam uma fornalha E esse é um bom kit pro início Já tá muito bom esse kit pro início Ok? Deixa eu voltar aqui pro criativo A próxima coisa que vocês vão fazer agora Que vocês fizeram as ferramentas de pedra pra vocês Vai ser construir uma base Ou procurar comida Mas eu sempre recomendo construir uma base primeiro Que quando fica de noite começa a spawnar mob E com mob acontece o que? Tu morre Então é sempre bom ter uma base Nem que seja uma base pequenininha Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Pode ser uma base bem pequenininha Só pra vocês passarem a noite Deixa eu construir aqui Dando pra vocês Daí vocês tapam aqui, ó E pronto É só botar uma porta aqui Deixa eu pegar a porta E pronto Vocês vão estar 100% protegidos Só se você estiver jogando no rádio Que não dá Porque os zumbis, se eu não me engano Abre porta no rádio Depois disso que passa a noite A primeira noite, galera Vocês vão vir aqui, ó E a primeira coisa que vocês vão fazer Quando amanhecer Vai ser procurar comida Pode ser carne de ovelha De galinha De porco De vaca Qualquer uma dessas Já tá bom Deixa eu ver se eu dropo aqui Ó, daí vocês tentam Procurar carvão Nas cavernas Não ia ser aonde, né? Deixa eu usar aqui O spectator Vocês procuram carvão Deixa eu ver se eu acho Bom, enfim Vocês procuram carvão Pra Assar essas comidas E os minérios Que vocês achando Aqui, ó Carvão Isso daqui é carvão Sente o que vocês achar, tá? Sente e peguem o máximo Que vocês puder Porque além de dar Conseguir assar as coisas Vai dar um XP pra vocês E depois disso A primeira A segunda Coisa que vocês vão ter que fazer Pra ficar Bem, no caso Não a segunda Mas pra vocês Se ocupar mais Vai ser pegar um tanto De carvão bom Pelo menos um Um pé Que eu acho que tá bom E depois tentar fazer Uma armadura toda De ferro Um kit de ferro E no caso Seria toda a armadura Daí uma picareta De ferro E um machado De ferro Que as coisas Mais útil A partir do Dos Dos itens De ferro Começa a ficar Bom Os equipamentos De verdade Ainda mais Que vai ter As armaduras De ferro Já são Boas Até Depois de tudo Isso Que vocês Fizeram Resumindo Vocês podem Ir atrás De diamante Ou fazer O nether Mas eu recomendo Pegar diamante Antes Um full set Também Pra vocês Preparar Pro nether Um full set De diamante É o segundo Melhor Full set Do jogo No caso E vai demorar Um pouco Pra vocês Pegar o de nether elite Então vocês Vão ficar Bastante tempo Com ele Depois É só vocês Ir pro nether Depois que vocês Tiver Um full set De diamante E em busca Da fortaleza Pra zerar O mine Da fortaleza Pra pegar Os blaze E as coisas Em geral Os Os blaze No caso E os endermen Pra pegar Os olhos Pra jogar Pra direção Da stronghold Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Se inscrevam No canal Assinem o sininho Para receber notificações Deixem um like E divulguem os vídeos Para seus amigos E foi Tchau galerinha Tchau galerinha Eu vou Tchau galerinha Obrigado.